Cotidiano, oferecimento, Unimar, a Universidade de Marília e Casa Sol, a mega loja. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2015, é o dia do nutricionista. A semana começa instável, com sol entre nuvens e tempo mais fechado a partir da quarta-feira. Há previsão de chuva apenas para o próximo final de semana, mínima de 19, máxima de 33 graus. Entre os destaques de hoje, você vai ver, eleição para o Conselho Tutelar de Marília tem 234 candidatos. A votação será no dia 4 de outubro. Vice-governador do Estado recebe comitiva marilhense para a implantação do Parque Tecnológico. Projeto de Bem Com Você, a beleza contra o câncer, capacita voluntárias da ACC de Marília. E ainda, o oftalmologista fala sobre causas, sintomas e tratamento do câncer ocular em crianças e adultos. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Cotidiano. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começamos essa edição do Cotidiano já com um pezinho no mês de setembro. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui fazendo uma análise do que poderia acontecer neste mês de agosto. Foi um mês muito tumultuado e até o final da semana a gente vai voltar a falar sobre os principais fatos que marcaram este mês de agosto aqui no nosso país. Então você fica com a gente a partir de agora ao vivo e também na nossa reprise às 19h e à meia-noite. Vou começar já com uma das notícias também mais comentada nos últimos dias, mas isso é em nível local. Nós vamos falar sobre o reajuste da tarifa da passagem de ônibus coletivo aqui na cidade de Marília. É um verdadeiro impasse, muito já se falou sobre isso. Houve também até a possibilidade da saída de uma das empresas da cidade de Marília, de se encerrar os serviços prestados aqui. Então ao longo dos últimos meses a gente vem acompanhando o impasse em relação a esse assunto. Mas agora, pelo menos até a informação, a última que nós temos, me parece que é oficial. Haverá mesmo um reajuste na tarifa de ônibus na cidade de Marília. E falamos hoje com a assessoria de imprensa da Associação Marilhense de Transporte Urbano, que é a MTU, e também com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. As duas assessorias disseram que por enquanto iriam se manifestar apenas por meio de nota. Então vou fazer aqui questão de trazer para vocês na íntegra a nota da Associação Marilhense de Transporte Urbano, informando que decreto 11.582 da Prefeitura Municipal, publicado e em vigor a partir de hoje, que no caso foi o dia da publicação, que foi o dia 28 de agosto, aumentando a tarifa da passagem de ônibus para R$ 3,00. Possui um prazo estipulado no contrato de concessão de 15 dias para ser instituído. A previsão é de que no dia 16 de setembro se inicie o novo valor da tarifa. Vale ressaltar, segundo a assessoria, que o reajuste ainda não atende às necessidades de reequilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, por causa do número de pagantes ser inferior ao previsto. Agravado em 2015, pelo aumento dos insumos, principalmente dos 15% de reajuste do diesel e da mão de obra, com um acréscimo de 9% sobre os salários e 11,11% sobre o vale alimentação. Para que houvesse o reequilíbrio econômico-financeiro, olha o que diz aqui a MTU. Então, para que houvesse esse equilíbrio, seria necessário um reajuste da tarifa de 3,37 ou outras formas de equiparação, como redução do ISS, subsídio municipal ou redução das gratuidades. Se compararmos o valor que está sendo reajustado, volto a dizer que isso é segundo a nota da MTU, agora em Marília, a tarifa local ainda continua abaixo ou semelhante ao cobrado em cidades de tamanho médio. Eles dão exemplos aqui, Araraquara, 3,20, Botucatu, 3 reais reajustado no começo do ano, São Carlos, 3,10, com subsídio da prefeitura, ou Sorocaba, por exemplo, que lá o valor é 3,50. Assina a nota, assessoria de imprensa, a Associação Marilhense de Transporte Urbano, a MTU, justificando então o porquê desse reajuste que passa a 3 reais a partir do próximo dia 16. Então, de 2,85 vai para 3 reais. Agora está aqui a nota divulgada pela prefeitura municipal, faz questão também de trazer na íntegra os dois lados. Nós tentamos a possibilidade de agendar uma entrevista, de ouvir algum representante da MTU ou da prefeitura, mas a assessoria, tanto de um quanto de outro, apenas nos enviou nota dizendo que em breve poderão ter outros detalhes. Ao que tudo indica, está definido assim mesmo. Nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Marília. A prefeitura de Marília esclarece que o decreto de reajuste da tarifa de ônibus foi publicado no último sábado, dia 28, e que o valor concedido de 3 reais ficou abaixo de 3,37, que foi o protocolado pelos representantes da concessão do transporte coletivo. A prefeitura de Marília esclarece também que há um prazo estipulado no contrato de concessão de 15 dias para o reajuste ser aplicado. A previsão é de que no dia 16 de setembro se inicie o novo valor da tarifa, e que em Marília a tarifa local ainda continua abaixo ou semelhante ao cobrado em cidades do mesmo ou maior porte, repetindo o que disse a assessoria da MTU. Araraquara, 3,20, Bauru, 3,20, Botucatu, 3 reais reajustado no começo do ano, São Carlos, 3,10, com o subsídio da prefeitura, ou Sorocaba, 3,50, por exemplo. Então, são alguns exemplos, praticamente os mesmos, usados na nota da assessoria de empresa da Associação Marilhense de Transporte Urbano, a MTU. Então, temos aqui as duas versões dessa questão, e resta-nos, então, saber a opinião da população. Para isso, a gente precisa ir muito longe, não, né? Nas redes sociais, a gente já percebe a movimentação, muitas dúvidas, muitas críticas, uma certa indignação, e agora, então, resta à sociedade se movimentar para chegar a um consenso ou buscar um outro valor. Então, nós vamos aguardar quais são as próximas cenas, né? Dos próximos capítulos dessa novela que vem se arrastando há algum tempo. Fato é que, prepare seu bolso, a partir do dia 16, para quem depende do transporte coletivo em Marília, esse reajuste de R$ 2,85 para R$ 3,00. É um sinal mesmo, né? De que a situação vai ficando cada vez pior, quando o assunto é o bolso do cidadão e do contribuinte. Complicado. Olha, vamos seguindo aqui, já, depois dessa notícia que está sacudindo a cidade, nós vamos falar sobre eleições do Conselho Tutelar. Quem não conhece o trabalho do Conselho Tutelar, vale a pena pesquisar, porque, a partir de agora, você vai poder participar da escolha dos conselheiros. Você sabia que os conselheiros são escolhidos por meio de uma eleição? E que todos aqueles com o título de eleitor podem e devem participar? Então, existem candidatos que estão se colocando à disposição desse trabalho pela primeira vez e existem também aqueles que buscam a reeleição. É um trabalho muito sério que a sociedade também deve acompanhar muito de perto, porque a segurança, saúde, qualidade de vida das crianças, principalmente, que essa qualidade de vida está praticamente nas mãos desses conselheiros que podem fiscalizar, acompanhar, denunciar, muitas vezes salvar vidas, porque, dependendo do momento que o conselheiro é chamado e chega, um minuto depois, às vezes, uma tragédia pode acontecer. Então, Conselho Tutelar, vem aí as eleições, você deve participar. Acontece, no próximo dia 4 de outubro, a eleição para o Conselho Tutelar de Marília. Ao todo, são 234 aptos a disputarem as vagas. A presidente do CMDDCA, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maria Angélica Gagliotti Silva, explicou o processo. O processo seletivo de prova escrita, de conhecimentos gerais, aconteceu dia 5 de julho. Nós tivemos 390 candidatos, mas 234 passaram na prova. A média de corte foi 50%. Então, nós tivemos, nós estamos com 234 candidatos aptos a participar da eleição. A eleição é municipal. Então, só vota eleitores da zona 70 e da zona 400. A pessoa tem que ter mais de 18 anos e ter o título eleitoral. A presidente falou ainda sobre o papel do Conselheiro Tutelar para a sociedade. O papel deles é preservar o bem-estar das famílias. É orientação, acolher essa família e orientar como ela deve cuidar do seu filho, a criança e o adolescente. Para que essa criança não fique ociosa. Então, o papel do Conselheiro é um papel muito bonito, é lindo. É fazer com que as famílias tenham fé, esperança e capacidade para cuidar do seu menor e do seu adolescente. Desde o dia 22, os candidatos ao Conselho Tutelar de Marília estão autorizados a iniciarem oficialmente suas campanhas eleitorais. Serão escolhidos 20 pessoas, 10 efetivas e 10 suplentes. O salário é de 3 mil reais e o mandato será de 3 anos. Muito bem, tá aí, olha, fica o recado e a gente vai continuar acompanhando esse assunto, trazendo para vocês os detalhes. Porque volto a frisar, participação da população é fundamental na escolha dessas pessoas, né? Como nós ouvimos aí a nossa entrevistada falando, que é um trabalho realmente muito bonito, exige muita dedicação, muita sensibilidade. Mais uma vez, pode sim salvar vidas, né? Pode salvar literalmente e pode salvar também no sentido de que a família pode ter uma experiência, uma vivência, compartilhar questões fundamentais para o desenvolvimento da criança, para a saúde física e emocional de todos os membros dessa família. A gente vai voltar em outras ocasiões falando mais sobre o Conselho Tutelar. Daqui agora nós vamos direto para um assunto também que gera muita expectativa, pensando em um lado bem positivo, que é, na verdade, gerar emprego, gerar renda, gerar movimentação de negócios na cidade de Marília, principalmente relacionada à tecnologia. Nós sabemos o quanto a mão de obra ligada ao TI, esse trabalho de tecnologia, é muito valorizada, a demanda é cada vez maior. E Marília já é reconhecida como uma cidade polo, como uma referência nessa questão. E nós estamos agora à espera do nosso Parque Tecnológico, uma comissão formada por diversos setores da nossa sociedade, entre faculdades, administração pública. Essa comissão foi até o vice-governador do Estado ouvir quais são as notícias para oficialmente termos a implantação do Parque Tecnológico na cidade de Marília. O vice-governador de São Paulo, Márcio França, recebeu uma comitiva marilhense que tenta a implantação do Parque Tecnológico em Marília. Várias demandas foram entregues ao vice-governador do Estado. A solicitação do credenciamento da nossa incubadora de empresas aqui de Marília e o CIEM, no sistema paulista de incubadoras de base tecnológica. O credenciamento de um centro de inovação para Marília. E aí não é somente a solicitação para criação. A gente já existe um sistema local de inovação na cidade, uma integração, um ambiente local de tecnologia e inovação, envolvendo as empresas associadas à CERT, a indústria local, a universidade, no caso aqui do Nivem, os laboratórios de pesquisa aqui do Nivem na área de tecnologia e o governo, já que a gente já tem parceria com o MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal, onde a gente utiliza a lei de informática para desenvolver inovação para a indústria, principalmente a indústria de gás, de eletroeletrônicos. E outras parcerias que a gente já tem entre a indústria e a universidade. Isso é um ambiente de inovação. Então a gente levou um projeto que comprova que a cidade já tem esse arranjo produtivo, local, de inovação e tecnologia. O presidente da CERT, Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação, fala ainda que com a implantação do parque, Marília se torna um polo regional de tecnologia da informação. No Centro Oeste Paulista, Marília vai se tornar o polo regional de tecnologia, tendo um parque tecnológico. Hoje já é um polo, mas com o parque você consegue atrair novas empresas, grandes empresas, pelos incentivos que vão existir, pelos fomentos de recursos para as empresas que se instalam em parques tecnológicos. Então quando uma empresa multinacional, por exemplo, vem para o Brasil e quer investir no estado de São Paulo, ela procura cidades que tenham parques tecnológicos e tenham vários incentivos. Isso vai atrair para a cidade grandes empresas, mais recursos para a cidade, arrecadação para o governo municipal e mais empregos para a população. Além disso, foi levado também a documentação do terreno onde será instalado o futuro parque tecnológico. O terreno está localizado ao lado da área onde há projeto para construção dos prédios da FATEC e ETEC, Faculdade de Tecnologia e Escola Técnica e do Instituto Federal de Educação no Distrito de Lácio. Muito bem, está aí, como eu disse anteriormente, expectativa para a concretização desse que é um sonho, é um sonho de muitas pessoas, muitos profissionais e vai atrair muitas pessoas também dentro desse setor de tecnologia da informação. Mais uma vez, o nome de Marília vai se destacar, pode ter certeza disso. Vamos fazer um intervalo bem rápido, o programa Cotidiano já volta, lembrando que hoje tem aqui o nome do Contemplado, o nosso Clube do Livro, então o sorteio já foi feito e no finalzinho dessa edição vou contar para vocês quem foi o Felizardo ou a Felizarda, a levar um presentão para casa, que é o presente lá da livraria Livros e Livro. Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Cotidiano, com Lenisa Almeida, volta já. Crise, que nada. Aqui na Casa Sol, você nada de braçada. Sala de jantar, oito lugares com vidro, R$ 3.690,00. Estofado redrátil e reclinável, R$ 2.690,00. Invista no que é seu. Construa. Música 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 A FOT Móveis usados para escritório está em novo endereço, com espaço amplo e fácil estacionamento para melhor atender os clientes de Marília e região. Além da variedade em estantes de aço, armários, arquivos, balcões, escrivaninhas, mesas e cadeiras, a FOT Móveis usados para escritório ainda faz reformas em consertos de cadeiras e muito mais. Venha conhecer o nosso showroom. Com grande estoque, é pronta entrega. FOT Móveis usados para escritório. Avenida Castro Alves, 1726. A FOT Móveis usados para escritório. Etiquetas Marília. A qualidade que você merece. Você está assistindo o programa Cotidiano com Leniz Almeida. De volta aqui com o nosso programa Cotidiano. Eu estou de olho nas manchetes dos jornais de Marília. Nós vamos falar do Jornal da Manhã. E eu tenho aqui um pouquinho da Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico. Porque assim a gente já consegue ter um parâmetro de quais são os principais temas que estão chamando a atenção no cenário nacional especialmente. Então vamos começar aqui, olha. Começar com Marília, Jornal da Manhã. Vamos lá. Começando com o Jornal da Manhã. Essa é a manchete do Jornal deste domingo. A gente sabe que na segunda-feira não tem, né? Uma edição nova. Então vale aqui o que foi publicado no domingo. E o destaque, como eu falei, na abertura do nosso cotidiano. A tarifa de ônibus ficando mais cara a partir do dia 16. E aí vem o valor, olha, de R$ 2,85 para R$ 3,00. Tem ainda lançamentos, empresas da cidade que se destacam por diversas iniciativas. Tem ainda espaços para saúde. E isso aqui na capa do nosso Jornal da Manhã. Isso foi domingo. Mas o grande destaque fica mesmo para a tarifa de ônibus. Foi muito comentado esse assunto durante todo o final de semana. Folha de São Paulo de hoje já começa com informação de economia. Dólar atingindo o maior nível desde 2002 com mercado de olho no orçamento. Então essa semana é uma semana que vai trazer muitas informações sobre essa proposta de orçamento. O mercado já está reagindo de forma negativa porque sabe que, na verdade, o governo pode não dar conta. E aqui tem o que eu estou dizendo, não estou inventando, não. Rombo no orçamento de 2016 alimenta a inflação. E tem as razões também do porquê dessa inflação sendo alimentada pelo desgaste econômico, na verdade. A má gestão do dinheiro público. Se a gente puder resumir, é isso que significa. E aí tem, Brasil ainda gasta pouco com saúde, afirmam os especialistas. Também a gente sabe disso. E outra coisa, ficamos todos aguardando o ex-ministro José Dirceu falando na CPI. Mas é o seguinte, ele ficou quieto, ele tem o direito de não se pronunciar. E foi dispensado depois de 15 minutos. Ele falou que não tinha nada a declarar e ia manter, então, o seu posicionamento, a orientação do seu advogado. Então, está aqui, Temer defende corte de gastos e diz que país não suporta mais impostos. Isso referente à questão da volta da CPMF. Olha, ele foi aplaudido pela plateia de empresários e disse ainda que vai levar esse recado ao Levi e ao Barbosa também. Na verdade, o Temer, já desde a semana passada, ele vem fazendo esse papel, porque ele disse que deixou a articulação política. Mas agora a gente percebe que ele se aproximou dos empresários, está fazendo uma articulação empresarial. Então, ele representa como se fosse um garoto de recados, na verdade. Porque ele vem até os empresários, diz que vai levar o recado ao governo. Do governo, ele volta para os empresários. E aqui, mais uma vez, ele deixando explícita a sua opinião, defendendo o corte de gastos. E, obviamente, o país não suporta mais impostos. O governo já recuou com essa volta da CPMF, porque, certamente, a popularidade quase nula da nossa presidenta Dilma, aí poderia passar abaixo de zero, se é que é possível. Então, vamos ver aqui, já vimos o Jornal da Manhã. Tem o Estadão, também com notícia em destaque, dólar dispara e bolsa cai com previsão de rombo no orçamento. Mais uma vez, o governo enviando hoje ao Congresso proposta para o próximo ano, que deve trazer um déficit de 30 bilhões de reais. Imagina, esse é o déficit, esse é o rombo. Essa é a dificuldade. Como preencher essa lacuna e esse vazio que ficou desses 30 bilhões? Criação de mais impostos? Volta da CPMF? Eis a questão. E só reforçando aqui no Estadão, também, José Dirceu ficando em silêncio durante a CPI da Petrobras. Indagado se era líder de organização criminosa, que agia na estatal, ex-ministro invocou direito de silêncio. Vamos para valor econômico? Valor econômico, aqui já traz a informação atualizada, dólar recuando da alta, mas ainda está na casa de 3,62. Confiança do comércio é menor em cinco anos, mercado vê contração maior da economia neste ano e em 2016. Alguns especialistas no início do ano diziam que 2015 seria difícil, 2016, lá para o segundo trimestre, as coisas poderiam se estabilizar. Agora são todos enfáticos em afirmar que a economia talvez volte a dar sinais de melhora em 2017, talvez no segundo semestre de 2017. É assustador. E aqui, valor econômico, só para a gente também dar um giro pelas notícias que estão em destaque no cenário nacional, principalmente nessa turbulência econômica e política. A semana está só começando, dizem que vem muita coisa por aí e Brasília vai ficar agitadíssima. Nós estaremos acompanhando de pertinho, mesmo de Marília. Vamos seguir com matéria agora? Agora nós vamos falar sobre um projeto chamado De Bem Com Você, a beleza contra o câncer. Mais uma iniciativa da ACC, aqui da nossa cidade, e mais um exemplo de tudo o que é possível fazer para que as pessoas tenham o mínimo de qualidade de vida, de tranquilidade, de paz, de amor, de carinho, que é certamente o que faz diferença nesses casos. Vamos lá. A ACC, Associação de Combate ao Câncer, recebeu mais uma edição do projeto De Bem Com Você, a beleza contra o câncer. A iniciativa teve a coordenação da ABPEC, Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. De Bem Com Você, a beleza contra o câncer, que também tem sua origem internacional. Ele nasceu de uma ação individual de um americano, que foi procurar a associada dos Estados Unidos para a doação de produtos para um grupo de pacientes e um maquiador para ajudar esses pacientes a se sentirem um pouco melhor. O resultado desse primeiro passo foi tão importante e foi tão significativo que essa, uma ação individual se tornou um projeto, que hoje só nos Estados Unidos atendem mais de 60 mil pessoas ao ano, que no Brasil, desde o início, a gente atende cerca de 2.500 pacientes ano, tendo tido a primeira oficina em dezembro de 2011. O projeto foi aplicado para 14 voluntárias de Marília e funciona por meio de oficinas de automaquiagem, ministradas por profissionais maquiadores e assistentes voluntários que ensinam técnicas e dicas de beleza a mulheres em luta contra o câncer e em tratamento ecológico nas suas diversas fases. O Instituto ABPEC, ele coordena as oficinas e o voluntário é quem de fato dá as oficinas, né? É ele que está com a nossa paciente, é ele que está nos representando frente a essas mulheres que estão precisando. Então, se o voluntário não for comprometido, a oficina não acontece. E se ele, isso não acontece, ou quando acontece, acontece de uma forma que não deveria. Então, a gente precisa de voluntários comprometidos que queiram se juntar à causa e que queiram levar felicidade além das técnicas de maquiagem. A psicóloga da ACC, Michele Fraqueto, falou ainda sobre o trabalho que é desenvolvido junto com as voluntárias da associação. Uma vez por mês, as pacientes recebem as dicas da ABPEC na sede da ACC. Um projeto, né, que para a ACC é um orgulho, porque ele é do São Paulo, da Grande São Paulo, e apenas Marília, aqui do interior do estado, conseguiu trazer esse projeto para cá. Então, para nós, da ACC é um orgulho. E para as pacientes é fundamental, porque eleva a autoestima de uma forma magnífica, onde elas, às vezes, chegam mais fragilizadas e elas saem com uma autoestima super elevada. Só quem participa, quem auxilia, no caso das voluntárias, ou quem tem interesse de estar vindo aqui, conhecer o projeto, pode perceber isso. Mulher que não se sente bonita, não se sente bem. É essa a nossa realidade. E a beleza, ela é muito mais do que ter um cabelo A, ou um cabelo de forma B, ou estar vestida. A beleza, ela nasce de dentro para fora. E quando a gente se olha no espelho, não se enxerga como deveria, que é o que essas mulheres estão passando, alguma coisa quebra. Então, o que a gente quer é colar essa coisa. A gente quer que ela se olhe no espelho e se reconheça, como era antes do tratamento, ou melhor, quem sabe. Resgate, né? Resgate da autoestima. Faz muita diferença. Você pode não acreditar, mas faz. Olha, nós vamos ainda, seguindo aqui, falando sobre saúde, sobre prevenção, sobre cuidado, sintomas. Só que nesse momento, nós vamos falar sobre o câncer ocular. Por isso, nós vamos ouvir uma oftalmologista, né? Para que ela trouxesse essas orientações, principalmente para que todos nós possamos ficar cada vez mais atentos. Às vezes, sinais simples podem ajudar muito no diagnóstico, e como eu disse, também no tratamento. Mas a prevenção ainda é sempre o melhor caminho. O programa cotidiano procurou a médica oftalmologista Simone Ribeiro Araújo de Almeida, para falar de um assunto importante, mas que não é muito conhecido pela população. Hoje vamos conhecer mais sobre o câncer ocular. Doença rara e de prognóstico desfavorável, quando diagnosticado em fases avançadas, geralmente se inicia a partir da proliferação das células malignas nas diferentes estruturas do olho. O câncer ocular, ele pode acontecer no adulto e na criança. A criança, o principal câncer da criança é o retinoblastoma, que é um câncer geneticamente determinado. A criança pode nascer com o tumor, ou esse tumor pode aparecer até 10 anos de idade. E a principal maneira de detecção desse tumor é através do teste do olhinho, que é obrigatório nas maternidades do estado de São Paulo, já há algum tempo. E através da fotografia com o flash. Então, quando a criança vem para fazer o teste do olhinho, o teste do olhinho normal me fala que naquele momento a criança não tem câncer. Mas para avaliar isso no futuro, a forma mais fácil e sensível é a fotografia com o flash. E aí a gente observa aquele olho vermelho da fotografia. Toda vez que sair vermelhinho, está normal. As pessoas adoram fazer Photoshop, eu acho lindo olho vermelho de criança, porque me fala que a saúde ocular dela está boa. Quando existe o retinoblastoma, esse reflexo sai branco ou amarelo. Então, apesar de não ser só o retinoblastoma que muda a cor do reflexo, se notar a cor alterada no filho, precisa levar um oftalmologista para fazer uma avaliação. Esse câncer compromete uma criança para cada 20 mil que nascem vivas. Ele é bastante raro. A médica é a única especialista em oncologia ocular na região. Ela fala ainda sobre este tipo de câncer quando é diagnosticado em adultos. Já no adulto, os tumores mais comuns são da superfície ocular o carcinoma, que ele é semelhante àquele tumor de pele. É causado pela exposição à radiação ultravioleta, ao sol. E a melhor maneira de a gente prevenir é usando óculos de sol. Como no Brasil a gente tem pouco hábito de usar óculos de sol e o nosso sol é bem quente, é um clima com um sol bastante forte, então é o tumor mais comum. Ele normalmente aparece na parte branca dos olhos, ali é onde a gente enxerga mesmo, na fenda palpebral, entre as pálpebras. Pode começar com uma bolinha vermelhinha ou uma bolinha branquinha. E o que ele vai dar de queixa principal é a sensação de areia, a ardência, o lacrimejamento, o olho vermelho nessa região. Então, também, se notar algum sintoma nesse sentido, procura o oftalmologista também. E além desse fora do olho que a gente identifica muito facilmente, porque a queixa é precoce, a gente tem também o melanoma da coroide, que é um tecido que fica lá dentro do olho. Esse já é um pouco mais difícil da gente detectar, porque ele, via de regra, não dá sintoma, só quando ele já está um pouco maior. E a única maneira de detectar precocemente é fazendo uma avaliação de rotina com o oftalmologista, com o exame do fundo do olho, aquele exame que a gente pinga o colírio, dilata, e aí vê a retina e a coroide que está lá no fundo do olho. Tratamento, tanto para a criança quanto para os adultos, pode ser de diversas formas. As crianças dependem muito da fase que você detecta o tumor. Se a gente detecta em uma fase bastante precoce, via de regra a gente trata com laser associado a uma quimioterapia, quimioterapia sistêmica mesmo. Quando a gente pega em uma fase mais avançada, aí entra às vezes a radioterapia e em alguns casos a criança precisa ser, inclusive, submetida à remoção do olhinho. A doutora fala ainda sobre quando deve-se procurar um especialista para o devido tratamento. No adulto, uma consulta anual com o oftalmologista, via de regra, é suficiente para a gente fazer um diagnóstico precoce. Porque esses tumores, eles não costumam crescer tão rápido. E quando crescem rápido, eles já dão mais sintoma e aí a pessoa acaba buscando mesmo. Mais uma consulta anual para o adulto. A criança, é muito importante fazer o teste do olhinho e bater as fotos. Notou qualquer foto alterada, precisa trazer. É preferível trazer, a gente avaliar e ver que não é nada, do que esperar para ver se é mesmo. Porque o retinoblastoma já é um tumor que cresce um pouquinho mais rápido. Cada mês é um passo mais distante de um tratamento conservador. Então, trazer o quanto antes e notar alguma fotografia alterada. Muito bem. E agora é mais fácil, né? Porque nós temos acesso aos equipamentos. Hoje, não se dá um passo, né? Ou sem uma selfie, ou sem registrar. Principalmente as crianças, né? Cada movimento das crianças. Então, é certamente uma alternativa para que você identifique algo de estranho, né? Nos olhinhos da criança. E corra, né? Para buscar ajuda em busca de um especialista. Vamos fazer um intervalo rápido e na sequência vamos falar sobre o primeiro ano de atuação, de atendimento do Bom Prato na cidade de Marília. Nós tivemos na sexta-feira a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Floriano Pêsaro. Aliás, ele esteve ao vivo com a gente aqui no estúdio também. E a nossa equipe acompanhou um pouquinho, né? De como foi essa celebração lá no Bom Prato. Você vai ver já, já. Depois do intervalo. Cotidiano. Com Leniz Almeida. Volta já. Crise? Que nada. Aqui na Casa Sol, você nada de braçada. Porcelanato retificado. Corcimento, R$ 28,90. Coral acrílico. Rente muito, R$ 189. Invista no que é seu. Construa. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings. Maybe the chill the autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of the day. O consumidor diferencia produtos e serviços pela marca. Não arrisque. Registre hoje mesmo com a Vilage Marcas e Patentes. A Vilage também registra produtos junto aos órgãos de saúde. Possui engenheiros de patentes exclusivos. Conta com assessoria jurídica e departamento internacional que registra marcas e patentes em qualquer país do mundo. Sua marca merece credibilidade. Sua marca merece Vilage Marcas e Patentes. O jeito mais fácil e econômico de criar um ambiente prático para o dia a dia é escolher móveis planejados e modulados. Beleza, funcionalidade e praticidade é a principal vantagem da fabricação em diversos padrões. Para você combinar como preferir, dar um toque todo especial para cada ambiente da sua casa. Monte os móveis do jeitinho que a sua família precisa. Casa Sol. A sua casa. Você está assistindo o Programa Cotidiano com Lenis Almeida. Pronto, voltamos aqui com o nosso Programa Cotidiano. Lembrando que estamos ao vivo na hora do almoço, de segunda a sexta-feira. Na sexta sempre a gente faz aqui um programa com as notícias que foram destaque nos últimos dias ou durante aquela semana para reprisar no sábado e no domingo. Então você pode participar se não for ao vivo. Tem a nossa reprise às 19h e também à meia-noite. Você pode participar também por meio da nossa página no Facebook. Vamos agora falar sobre festa. Comemoração do primeiro aniversário, primeiro ano de atendimento do Bom Prato aqui na cidade de Marília. No estado todo, não é segredo para ninguém, né? Que essa é uma iniciativa de muito sucesso. E aqui na cidade não está sendo diferente. Muito pelo contrário. As pessoas querem até o aumento no número de pratos servidos. O bem-sucedido projeto do restaurante Bom Prato de Marília idealizado pelo governo do estado foi renovado em solenidade nesta sexta-feira pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Floriano Pêsaro. Aqui a renovação, uma determinação do governador Geraldo Alckmin para que nós possamos renovar o convênio por mais um ano do Bom Prato de Marília. Então é um momento importante que Bom Prato comemora um ano e neste um ano de um trabalho bem feito, uma alimentação saudável a um real. Então é um dos projetos mais importantes do governo do estado de São Paulo e nós estamos aqui, neste momento, renovando por mais um ano essa parceria. Inaugurado em junho do ano passado, o restaurante Bom Prato oferece à população café da manhã e almoço a preços populares. Além dos serviços, acessa São Paulo com internet gratuita para a população. O restaurante Bom Prato tem a coordenação da Fumares. Realmente é motivo de alegria, motivo de satisfação. Nós estamos fazendo um ano de absoluto sucesso. A população aprovou, alimentação de qualidade. Nós temos aqui um atendimento com muito carinho, muito respeito a todos aqueles que vêm ao Bom Prato. A higiene, a qualidade da alimentação, a parceria, a parceria com a Fumares, com o governo do estado, o governo municipal e a secretaria é fruto de todo esse sucesso, de toda essa realização. E este é um programa que a população aprovou e que nós acreditamos que ele não pare mais. Hoje são servidas 1.200 refeições, porém, frente à demanda, estão sendo solicitados ao secretário o aumento do limite das refeições para 1.500 dias. Nós estamos avaliando a demanda e a partir dessa avaliação da demanda nós poderemos, com recursos necessários para isso, avaliar a possibilidade de ampliar o número de refeições servidas. Hoje nós temos 1.200 refeições que estão sendo servidas, mais café da manhã. É uma coisa maravilhosa e que deu certo no nosso município, dá certo no estado de São Paulo. Localizado na Avenida Brasil, número 324, num prédio de 650 metros quadrados, o restaurante Bom Prato abre às 7 horas para servir o café da manhã, que conta com café com leite e achocolatado, pão com frios e uma fruta. São servidos 200 cafés da manhã completo. O almoço começa a ser servido por volta das 10h30. São, ao todo, 1.200 almoços compostos de arroz, feijão, carne, legumes, salada, farinha de mandioca, pão e fruta da época. Bom, está aí, né? Fica o exemplo, a iniciativa, e aí a gente começa a pensar, né? Não é tão difícil assim, ajudar as pessoas numa assistência social, mas como o secretário lembrou aqui ao vivo com a gente, pensando no desenvolvimento social, e não só na assistência, mas enquanto as pessoas precisam, nada mais justo do que encontrarem o conforto, o acolhimento do Estado ou das organizações não governamentais, as entidades que trabalham para ajudar, para amenizar, muitas vezes, o sofrimento das pessoas. E aqui tem, olha, inúmeros, né? Senhores e senhoras, muitas vezes até nem tem com quem compartilhar aquele momento da refeição, e ali eles se encontram para uma refeição muito saudável, nutricionalmente equilibrada, feito com muito carinho, né? Higienização também do espaço. Se você ainda tiver dúvida, dá uma passadinha lá para conhecer o projeto, viu? Parabéns pelo primeiro ano, a todos que trabalham muito, inclusive a equipe da Fumares também, e ao secretário L. Benetti. Parabéns mesmo pela dedicação. Olha, antes de encerrar, vamos falar da ONG Garra? Vamos falar dos animaizinhos que estão aguardando o seu comparecimento, aguardando o seu carinho. Taia Cristal tem aproximadamente três anos. Olha que linda, super bem cuidada, né? Porque a partir do momento que eles chegam lá, que são resgatados, eu falo sempre aqui, gosto de frisar, que eles recebem atendimento, vacinação, existe a castração também, em parceria com a prefeitura e com clínicas particulares, e aí você leva a Cristal, por exemplo, para casa, para cuidar, né? Mais ainda dela, e para que ela também cuide de você, porque a gente também recebe muito cuidado deles, viu? Eles ficam ali por perto, e aí quando você leva um animal para casa, principalmente o adotado, é muito especial. Taia Cristal, mais um pouquinho dela para vocês, aproximadamente três anos, e há 40 dias, ela está aguardando lá, alguém que a leve para casa, lá na ONG Garra. Tem telefone no vídeo também, para você entrar em contato, e para fazer as suas doações. E tem mais um aqui, tem mais, olha lá, Duquesa, é isso? A Duquesa também tem aproximadamente três anos, está há quatro meses no abrigo, chegando certamente também para muito cuidado, e muito carinho, e obviamente também aguardando uma família que a leve, para cuidar, para a manutenção também do animal, porque isso chama posse responsável, não é uma coisa simples, por isso tem que pensar muito antes de fazer, mas quando fizer, aí você vai ver que vai valer a pena. Parabéns à equipe toda lá da ONG Garra. E o sorteio do livro, tem aqui o livro que nós sorteamos, Eu Fico Louco, do Cristian Figueiredo, é um menino que tem muitos vídeos no YouTube, e a partir desses vídeos, das histórias que ele compartilha, do seu cotidiano, da sua rotina, agora ele colocou tudo isso num livro, e está vendendo muito, viu? Porque os adolescentes, os jovens, adoram o Cristian. Então quem ganhou foi Camila Pires, Camila, corre lá na livraria Livros e Livro, que fica anexa ao supermercado Confiança, você vai receber com todo amor, esse presente, porque a equipe lá da livraria, ama compartilhar esses livros, ama compartilhar histórias, momentos especiais, e aí você aproveita, se você não conhece, vai conhecer a Livros e Livro. E para você que quer encontrar, tudo que existe melhor, entre os mais vendidos, lançamentos, ou algo que você não encontre, normalmente, nas livrarias físicas, você pode encomendar, porque eles lá vão atrás, e vão trazer para você, a encomenda, não vão te deixar na mão, pode ter certeza disso, em breve nós teremos também, mais depoimentos do nosso Clube do Livro, pessoas que estão lendo, e querem compartilhar, o que estão achando dos seus livros, naquele momento, então continue com a gente, você vai ver em breve. Acabou o programa cotidiano, a gente volta então, nessa terça-feira, a uma e meia da tarde, fique à vontade para participar, pelo nosso Facebook, até amanhã. Cotidiano, oferecimento, Unimar, a Universidade de Marília, e Casa Sol, a mega loja.